Aí que vocês estão vendo é a conexão do aterramento O aterramento ao motor, tá lá a conexão no motor Ele é conectado junto do arranque Por que que eu tô mostrando isso aqui? Eu tô embaixo da Kombi, tá? Eu observei que ela tinha umas falhas na alta rotação Às vezes também ela dava umas falhadinhas na baixa E isso aqui é um cuidado que se pode ter E que faz uma diferença tremenda, tremenda mesmo Por que? Porque quanto mais baixa a tensão A amperagem que ela usa acaba sendo maior Deixa eu explicar um pouco melhor Se você tem 12 volts Pra pular uma faísca, muito menor, né? Por isso que lá a bobina ergue essa tensão muito mais Pra tá conseguindo fazer a faísca, tá? Só que há necessidade que a carcaça esteja bem aterrada Então quanto maior a voltagem, menos a amperagem acaba utilizando Então pro sistema funcionar de acordo Principalmente na batida do arranque Também vai dar grande diferença Tem que tá esse borne de acordo lá na bateria e aqui Então o cuidado que dá pra ter que eu fiz Dificilmente o mecânico vai ter tempo pra fazer isso aí Mas vale a pena E essa conversinha de fundo aí são meus auxiliares Um abração, tchau, tchau